Eu vou te pegar você, tá bom? Que Jesus não é preto, que aqui não sou assim Com o pé da índio, ela dói, aqui é uma racista em mim Racista! 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 Que Jesus não é preto, que aqui não é racista Com o pé da índio, ela dói, aqui é uma racista em mim Racista! 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 Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia Com o pé dessa velha igreja, que é uma racista em mim Racista! 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 Eu não sabia, 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 eu não sabia Transcrição e Legendas Pedro Negri